Amém, para louvar e exaltar o nosso Deus. Muitas vezes as pessoas sentem-se sozinhas e nós como seu corpo, como família, é tão bom saber que realmente nós estamos sozinhos e que temos um mesmo Pai, que temos um Deus que nos ama, que cuida de nós e que fez de nós família. Amém? E nesta manhã, e não nesta tarde, nesta manhã, eu gostaria de falar um pouco sobre Paulo e sobre como ele encontrou e viveu a graça de Deus. E eu digo que gostaria de falar um pouco porque realmente se nós formos ver todos os pormenores da vida de Paulo, eu acho que não saímos daqui à manhã. E então eu vou-me focar numa história em particular, num episódio da vida de Paulo. E nós vamos voltar ao início, enquanto ele ainda não era Paulo, mas era Saulo. Então, Saulo, ele tinha acabado de presenciar a morte de Estevão. Estevão era um servo de Deus que tinha acabado de ser apedrejado por aqueles que o perseguiam, por aqueles que perseguiam os cristãos e entre eles estava lá Saulo. E não está escrito na Bíblia se Saulo atirou pedras também para Estevão, mas está lá escrito que ele lá estava. Por isso, se ele não atirou pedras, pelo menos ele estava lá a apoiar e a... e a apoiar esta morte. E após Estevão ter sido morto, as suas vestes foram colocadas aos pés de Saulo. E após presenciar esta morte, aquilo que Saulo fez, foi estar com o sumo sacerdote para pedir cartas para poder ir a Damasco e prender e trazer os cristãos para os prender. E eu fiquei a pensar nisto, eu fiquei a pensar nos dias de hoje, como é que nós conseguiríamos reagir a uma situação destas? E os irmãos imaginem, vocês estão contra uma pessoa. Mas uma coisa é nós estarmos contra, outra coisa é queremos ver a pessoa morta. Então, nós vimos uma pessoa que nós não gostávamos muito a ser completamente apedrejada e quando se leva com pedras, os irmãos podem imaginar que o corpo não é propriamente... não fica propriamente normal, ela fica completamente desfigurada, há sangue que salta e não vou entrar em muitos pormenores, que é para ninguém vomitar, mas deve ser uma coisa horrível. Horrível, para não dizer macabra. Uma coisa horrível. E após isto, esta morte, as vestes são colocadas aos pés. Então, nós presenciamos uma morte horrível e as vestes daquele que morreu são colocadas aos nossos pés. E nós, em vez de sermos movidos de compaixão, foi este e agora ainda vou buscar mais uns. Então, isto para mim revela que realmente havia maldade, havia morte no coração de Saulo. Havia morte, ele estava cego pelo ódio. E então, aquilo que eu gostava de falar mesmo, é sobre o que é que aconteceu a caminho de Damasco. Então, nós vamos abrir em Atos 9. E em Atos 9, vamos começar a ler no versículo 3. E diz assim, E assim, aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor, Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Então, nós vemos aqui um homem que estava cheio de ódio, um homem que estava movido por este homem, por este ódio, desculpem, e ele encontrava-se a caminho de Damasco. E o que é que lhe acontece? De repente, este homem que era tão ativo, que estava com tanta força e que tinha realmente um objetivo, ele, de repente, sente-se humilhado e quebrantado e fica dependente de dois homens para poder ir até à cidade. Aquele que estava pronto para ir pegar e prender e fazer, de repente, não consegue fazer mais nada. E fica preso a uma situação e fica dependente. Ele fica, como é que eu faço? Ele deixou de ver. Ele ficou cego. E Saulo, ele esteve três dias sem ver nada e para além de estar-se três dias sem ver nada, ele não comeu nem bebeu. E eu achei isto muito interessante. E eu não conseguia deixar de fazer referência ao tempo do jejum e como o jejum é importante na nossa vida. Ele esteve três dias em jejum completo. E todos nós já ouvimos falar sobre o jejum e nós sabemos que o jejum atrai o mover do Espírito de Deus na nossa vida. Nós sabemos que o jejum ele abre portas, ele abre cadeias na nossa vida. E o que é que acontece? Estes três dias de jejum foram de tal forma poderosos que a seguir no versículo 10 diz assim havia ainda mais com um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão Ananias? Ele respondeu Eis-me aqui Senhor. Disse-lhe o Senhor levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de tarde chamado Saulo pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias Senhor a muitos ouvia acerca deste homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe porém o Senhor vai este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios os reis e os filhos de Israel e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Vamos ser realistas Saulo perseguia os cristãos Saulo se não matava pelo menos participava na morte dos cristãos ele estava ali para prender os cristãos e se os irmãos acham que as prisões de hoje em dia são más imaginem-as daquela altura de certeza que não havia água quente se é que havia água eletricidade de certeza que não havia e pronto aquilo devia ser uma porcaria e então em Damasco nós vemos Ananias cristão serve de Deus ouve a voz de Deus e de repente o Valde não faz sentido nenhum olha Ananias vai meter-te na boca do lobo Senhor tens a certeza olha que eu sei que ele tem feito muito mal aos cristãos ao teu povo olha que eu acho que ele está aqui para nos levar para isso tu tens mesmo a certeza tu não estarás enganado tu tens mesmo a certeza que és que eu vá até com ele por favor diz que não diz que te enganaste e claro que isto é o meu filme sou eu a embelezar um bocadinho a história e a conversa mas de certeza que o coração de Ananias estava ansioso e é tão interessante a resposta de Deus Deus diz Deus diz vai este é para mim um vaso escolhido uau um vaso escolhido e quando Ananias se encontra com Saulo o espírito de Deus vem ele desce e as escamas saíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver realmente há poder quando nós seguimos a vontade de Deus e nós fazemos aquilo que Deus quer mesmo que não faça sentido nenhum e como eu disse o jejum realmente atrai o mover do Espírito Santo na nossa vida e é interessante nós vermos o profético o ato profético neste episódio nós vemos que as escamas dos seus olhos caíram ou melhor para começar nós vemos que Deus primeiro seguiu os seus olhos e que depois as escamas saíram e se nós vimos isto de um ponto de vista profético nós podemos ver como realmente quando o Espírito de Deus vem sobre nós os olhos do nosso entendimento eles são abertos é muito mais do que ter uma nova visão física Deus deu-lhe uma nova visão espiritual ele teve um encontro com a verdade para além de ter começado a ver fisicamente ele encontrou a verdade no seu coração então qual é o resultado disto nós vemos que Saulo ele começa a anunciar anunciar Jesus a pregar as boas novas e toda a gente fica confundida todos ficam a pensar mas não era este que nos perseguia e alguns até ficaram com medo alguns pensaram se calhar isto até pode ser um esquema se calhar ele está a fingir que é de nós que é para saber onde é que nós nos encontramos precisamente para nos descobrir a todos e nos vir prender mas a verdade é que o Espírito Santo veio sobre Saulo de tal forma que o seu nome ele foi mudado para Paulo ele não era mais Saulo de Tarsos ele passou a ser Paulo o servo de Deus e aquele que era inimigo passou a ser amigo e defensor de Cristo aquele que era inimigo foi escolhido por Deus e foi chamado de vaso escolhido e eu penso na família de Estevão eu não sei como é que seria com os irmãos mas pensem se fosse o vosso filho ou alguém da família ou um primo ou um marido que tinha sido apedrejado e de repente este homem que apedrejou e que estava lá a apoiar de repente agora diz de nós mas que conversa é esta? quem é que ele pensa que é? eu sei que isto não está escrito na Bíblia mas nós podemos imaginar a família dele se calhar até ficou com o sentimento de egoísmo não, Deus é meu não é teu tu não crias tu andaste a prosseguir-nos tu andaste a fazer mal tu não tens o direito de estar a anunciar o meu Deus mas a verdade é que Deus agiu de tal forma que ele com certeza sarou o coração da família de Estevão e realmente Paulo andou a anunciar e a pregar as boas novas e eu quero dizer isto porque muitas vezes nós temos inimigos temos pessoas que nos perseguem no trabalho algumas pessoas da família algumas pessoas que nos criticam por sermos cristãos algumas pessoas que nos fazem mesmo mal por sermos cristãos e que agem com maldade para connosco e algumas até com ódio para connosco e às vezes é difícil perdoar e às vezes é difícil olharmos para essas pessoas com os olhos de Cristo às vezes é difícil mas quem é que nos garante é nós que Deus não olhou para essa pessoa e disse que era um vaso escolhido Deus pode chamar de vasos escolhidos aos nossos inimigos e Deus pode renovar e transformar completamente a vida daqueles que nos perseguem no momento eles podem ter um encontro com Deus e de certeza que eles nunca mais serão os mesmos e eu gostava que nós abríssemos em 2 Coríntios 5 e em 2 Coríntios 5 a começar no versículo 17 diz assim portanto se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram tudo se fez novo e tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação isto é Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens os seus pecados e nos confiou a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo como se Deus por nós rugasse rugamos-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus amém então nós vemos nestes versículos que tudo se fez novo a verdade é quando nós somos feitos de Cristo tudo se faz novo e eu gostaria de dar de ilustrar isto com um exemplo é como se nós tivéssemos um vaso de cerâmica e ele cai ao chão ele é quebrado Deus não se limita a pegar nos bocadinhos e a colar e a voltar a montar e de repente termos outra vez o vaso de cerâmica mas vê-se todas as as cicatrizes Deus não faz isso Deus faz algo novo Deus faz um vaso de cerâmica igual àquele que estava mas é novo e quando nós somos transformados por Cristo Deus tira todas as cicatrizes todas as marcas do nosso coração ele sara e ele faz algo novo e Jesus veio para o ministério da reconciliação e isto é reconciliação e é tão interessante nós vermos como Paulo foi ele que escreveu isto a verdade é que Paulo escreveu a maior parte dos livros do novo testamento os irmãos já pensaram no que seria se Paulo realmente não tivesse sido este encontro com Deus e não tivesse sido aceito pelos cristãos o que nós iríamos perder hoje o que o mundo iria perder mas a verdade é que na sua vida estava o ministério da reconciliação e na sua vida ele sabia realmente o que era a graça de Deus e por isso ele era o pregador da graça ele sabia verdadeiramente o que era experimentar e receber a graça de Deus ele sabia o que era ser feito novo ele sabia o que era o ministério da reconciliação e por isso é que ele podia dizer a tua graça me basta Senhor nada me pode separar do teu amor que está em Cristo Jesus e ele dizia também posso todas as coisas naquele que me fortalece mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós como não nos dará também com ele todas as coisas se nós somos filhos logo somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Paulo ele conhecia a profundeza do amor de Deus ele sabia o que é que era deixar o passado e não viver mais no passado mas prosseguir para o alvo deixar as coisas que para trás ficam boas e más mas prosseguir para o alvo ele sabia o que é que era ser inundado pelo amor de Deus e por isso ele orava para que nós pudéssemos compreender a largura o comprimento a altura e a profundidade do amor de Cristo ele sabia que o seu amor por nós é tão grande tão grande que aquilo que ele preparou para nós é muito mais além do que nós podemos pedir pensar ou imaginar a sua graça ela está sobre cada um de nós amém e eu gostaria de voltar outra vez a este encontro em Damasco a caminho de Damasco eu tenho a certeza que quando Paulo se encontrava no deserto a caminho de Damasco ele jamais pensou jamais ele teria pensado que iria ter esta experiência aliás ele estava precisamente com o propósito oposto a encontrar-se com Deus mas a verdade é que Deus o encontrou Deus encontrou salvo na altura e ele tirou a sua cegueira espiritual e a sua vida nunca nunca mais foi a mesma e quando nós verdadeiramente encontramos Deus na nossa vida nós não podemos mais ficar os mesmos verdadeiramente nós somos transformados o nosso coração o nosso pensar jamais nós podemos ser os mesmos e Damasco significa oásis no deserto esmeralda no deserto portão do éden ou seja era o portão do jardim daquele jardim perfeito que Deus criou e caminhar em direção a Damasco significa encontrar abundância saciar a sede descansar no meio do deserto então nós podemos dizer que neste contexto Damasco significa Cristo porque aquilo que está escrito em João 4 14 é mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede deveras a água que eu lhe der se fará nele uma fonte e a água que jorre para a vida eterna então Paulo ele estava a caminho de Cristo ele não sabia ele pensava que simplesmente estava na morte e que estava no deserto e estava presto a matar mas a verdade é que ele estava a caminho de saciar a sua sede e Deus quer saciar a nossa sede o nosso Deus quer realmente fluir em nós com os seus rios de águas vivas e quando nós falamos em rios de águas vivas nós não podemos deixar de falar no Espírito Santo e o Espírito de Deus ele vive em nós e ele quer se manifestar em nós ele quer se manifestar com a sua unção com a sua graça com o seu amor com o seu favor amém e nesta manhã eu gostaria que cada um de nós pudesse pensar numa ou várias pessoas que nos perseguiram e ou até mesmo pessoas com quem nós queremos restaurar o nosso relacionamento e nós vamos pedir a Deus para que estas pessoas tenham um encontro a caminho de Damasco e se nós ainda não libertamos perdão então vamos libertar perdão é hora de o fazer se já libertamos boa ainda bem e eu sei que às vezes não é fácil eu sei que às vezes a última coisa que nos apetece fazer é perdoar mas o nosso Deus ele nos chama a perdoar não por causa de outra pessoa mas por causa de nós e nesta manhã vamos pedir a Deus por um encontro a caminho de Damasco e se há áreas na nossa vida em que nós queremos que realmente Deus seja revelado então vamos pedir a Deus também para termos um encontro a caminho de Damasco que não possamos mais estar cegos mas que os olhos do nosso entendimento possam ser abertos que os olhos destas pessoas que nos fizeram mal ou destas pessoas com quem nós queremos restaurar relacionamentos que eles possam ser abertos e que toda a cegueira espiritual possa ser terminada pois o nosso Deus ele dá visão aos cegos amém